Se assim como eu, você quer evitar o uso excessivo de óleo na cozinha, sem claro abrir mão do sabor e da textura das frituras, então você já sabe que as fritadelas Air Fryer são uma ótima alternativa, talvez a melhor alternativa de hoje. Para te ajudar a encontrar o melhor modelo de fritadelas Air Fryer, continue nesse vídeo do seu amigo Kevin Smith, porque eu vou apresentar para você os 5 modelos mais bem avaliados para agora 2023. Por gentileza eu peço que você marque sua presença com aquele like poderoso e se você ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para ser avisado ou avisado sempre que tiver vídeos novos. O quinto colocado nessa avaliação que fizemos para a melhor Air Fryer de 2023 ficou com a fritadeira Air Fryer NAF03i da Mundial, que é uma marca que cresceu muito nesse ramo de fritadeiras elétricas, tem vários modelos aí e esse é um dos modelos mais, não é um dos modelos mais avançados em tecnologia, mas certamente ele cumpre bem a sua promessa de ter aí um Air Fryer de qualidade a um ótimo preço. Isso porque é uma das opções mais potentes do mercado, mesmo sendo um produto de entrada, ela tem 1500 watts de potência e uma função de timer, que é de prática de todas as Air Fryers, que desliga automaticamente, assim que o tempo programado é atingido. A maioria dos seus avaliadores relatam ótimos níveis de satisfação sobre o produto. No entanto, um ponto importante nessa Air Fryer, e parece ser recorrente entre os usuários, fica por conta da sua trava, da sua assadeira, que muitas vezes apresenta um uso pouco difícil de manuseio. Talvez os primeiros usuários no começo, por falta de prática, sintam um pouco de dificuldade no manuseio, mas nada que atrapalhe o funcionamento essencial do produto. O quarto lugar fica para a fritadeira Air Fryer Midea, que é uma marca que tem ganhado bastante projeção entre os consumidores, mas ainda fica devendo um pouco para chegar a ser a primeira aí do ranking. Mas essa fritadeira Air Fryer já é uma das mais vendidas do mercado atualmente, e também é uma das opções que possui maior capacidade, ela tem 4 litros de espaço, por ser uma Air Fryer de entrada é muito boa, e é uma outra opção para famílias grandes também. Ela ainda possui diversos recursos inteligentes, o desligamento automático ao retirar a bandeja, e timer que pode ser programada com duração de até 60 minutos. Ela também tem uma excelente potência de 1500 watts, que possibilita preparar, por exemplo, pão de queijo ou nuggets congelados em apenas 10 minutos. A bandeja antiaderente dela também é muito útil, claro, e a fritadeira Air Fryer Midea é muito fácil de limpar também. Ela tem um design moderno, uma cor branca e preta, e combina com qualquer decoração de cozinha também. Gostei bastante do design dela. Agora, um detalhe importante desse produto, é que deve ser observada as orientações quanto a instalação, principalmente no tocante ao espaço necessário atrás do aparelho, que é por onde sai o ar quente. Então, cuidado para não instalar o encostado aparelho, para que você não danifique o produto. Fora isso, ela é uma ótima Air Fryer também, e também tem um bom custo-benefício. O nosso terceiro lugar ficou com a fritadeira Air Fryer Viva, da Philips Valita. Ela, inclusive, é um dos Air Fryers ideais para ser incluída na lista de presente de casamento, porque ela realmente tem um design muito bonito, bem sofisticado. Diferente da maioria dos modelos disponíveis no mercado, essa Air Fryer é branca, com detalhes vermelhos, que agregam muito ao estilo da sua bancada aí. Mas o melhor desse produto não fica só na beleza não, viu? Ela também chega para trazer bastante qualidade e uma proposta mais compacta e simples, sendo uma das preferidas entre casais, pequenos casais e solteiros, principalmente, já que a capacidade dela é de 2,6 litros. Não é muito grande, atende no máximo duas pessoas, por preparo, Então, ela é preferida para casais, ou para comércios, ou pessoas que moram sozinhas. Pequenos casais sem filhos, claro. E, realmente, ela é um produto que tem um design muito bom. E, também, ela tem uma tecnologia que garante um fluxo de ar multidirecional nela, que trabalha em prol de uma consistência crocante para os alimentos, sem perder, no entanto, a maciez interna. Suas peças vão, suas peças ainda são removíveis e também fáceis de lavar, inclusive, você pode levá-la a lavar-louça. Uma ótima opção para quem é solteiro, mas quer um produto charmoso, com tecnologia avançada, e, também, bem elegante no design. O segundo lugar, o segundo lugar, ficou para a excelente fritadeira iFry Super Inox, da Arno, que, por muitos anos, foi o primeiro lugar. Essa é uma das fritadeiras mais resistentes e poderosas do mercado, sendo ela toda revestida em inox. E, tem uma performance muito boa, acima da maioria dos modelos do mercado, dos concorrentes. Ela tem capacidade de 4,2 litros, 4,2 litros, sendo uma das maiores do mercado, também, nessa categoria. O design dela é bem vanguardista, né? O acabamento inox também dá um toque especial nela, uma segurança. O cabo é bem resistente, eu achei. Toda a funcionalidade, também, dela. Ela é bem rápida, com um time de 60 minutos, potência de 1.400 watts. A temperatura dela chega até 200 graus. Um detalhe interessante é que a cesta dela é patenteada pela Arno, e pode ser levada na máquina de lavar louça. Ela é perfeita e muito completa. Frita, assa, grelha muito bem, de forma bem homogênea, tanto em temperaturas mínimas como máximas. Você não vai se arrepender de se adquirir esse modelo da Arno Super Inox. Em primeiro lugar, uma surpresa para nós e para todos, é a fritadeira Air Fried Owen da Filco. Ela superou a fritadeira da Arno, uma porque ela oferece mais funções por um preço quase igual da Arno, que é a segunda colocada, mas ela tem a função Owen, né? Ela é uma fritadeira Air Fire Owen. Então você tem, além de uma fritadeira normal, um forno também. Então a proposta aqui é fritar com pouco e nenhum óleo, claro, dependendo do alimento ou da preferência do usuário. A proposta de funcionar como forno e fritadeira realmente aumenta a gama de gourmetizações do menu, né? Aumenta as opções de gourmetização. Você tem duas em um, praticamente, para o preço de uma. Ela ainda tem painel digital, touch screen, lindíssimo, que deixa o produto muito mais bonito e vistoso. E outra, ela tem nove funções pré-programadas, muito mais que a Arno que as outras anteriores. Base antiderrapante, você pode colocar ela em um lugar que ela fica firme. O timer dela, em vez de 60, é de 90 minutos, que dá para você fazer receitas muito mais complexas por muito mais tempo, se necessário. Além de ela ser muito mais robusta, a capacidade dela é de até 12 litros, seu dobro, quase o triplo do tamanho da segunda colocada, da Arno. Por isso, ela chegou ao primeiro lugar na nossa lista. O conjunto ainda vem com uma assadeira perfurada rasa, uma assadeira perfurada funda e um cesto antiaderente com alça removível. Vale lembrar ainda que o usuário ainda conta com luz interna e proteção contra superaquecimento. Essa Airfryer realmente é uma das mais completas do mercado, da categoria, e ela não é tão cara por aquilo que ela oferece. Ela tem um preço muito acessível, considerando que você tem dois em um, num produto só. A Filco realmente entrou com tudo nesse quesito, no seu mercadeiro Airfryer, por isso ela mereceu o primeiro lugar nessa nossa lista. E você, qual Airfryer você mais gostou? Qual modelo você procura? Você gostou uma das grandes, as pequenas, as médias? Eu vou deixar aqui o link de referência com os menores preços desses produtos para você, aqui na descrição desse vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Espero que tenha gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo.